Para quem acompanha o nosso canal um pouco mais de perto, sabe que a gente ficou alguns dias sem colocar vídeo aqui, né? A gente estava colocando uma sequência muito legal de análise de vídeos de neurociência, mas nós tivemos que mudar um pouco essa sequência. Hoje é uma quarta-feira, 1 de novembro, e hoje eu quero mostrar um pouco do que eu estou fazendo aqui. Eu e o time nos reunimos porque a gente decidiu criar novos cursos próprios aqui com a marca R Sabino Cursos. E a gente está trabalhando muito para fazer cursos muito legais. Eu estou aqui no meio da gravação de um curso que vai falar sobre agilidade para profissionais de tecnologia. Sim, curso técnico. Vai ter curso de soft skills depois, mas por enquanto curso técnico. E eu acabei de gravar um vídeo dentro de uma aula falando a diferença de framework, método e metodologia. E eu queria saber a sua opinião. Você que acompanha a gente aqui, o que você achou dessa aula? Essa aula está no meio do curso. Eu ainda estou gravando, então hoje eu vou soltar esse vídeo hoje no YouTube. Esse curso ainda não está publicado. Você está vendo essa aula em primeira mão. Mas eu quero saber o que você achou dessa explicação e dessa analogia. Eu vou rodar agora a aula e eu quero saber as suas opiniões nos comentários desse vídeo. E aí, vamos dar uma olhada agora no nosso framework Scrum? Bom, a ideia é a gente entender o Scrum. Primeiro eu vou dar uma passada rápida no Scrum. Depois a gente aprofunda um pouco no Scrum. Vamos ver alguns detalhes. Depois a gente vai comparar com o Kanban. Mas antes disso tudo, eu acho que é importante a gente tentar diferenciar metodologia, framework e método. E para isso eu vou usar uma analogia, que talvez não seja tão boa assim. Eu vou dizer que é uma analogia boa porque ela é simples. Mas como eu não sei fazer bolo, essa analogia às vezes fica meio pobre. Mas vamos lá, vamos tentar. Vamos supor que você vá fazer um bolo. Independente de você saber ou não fazer bolo, você vai pegar uma receita de bolo que tem todos os passos. Ingredientes. O que fazer com o ingrediente. Quanto tempo mexer ou quanto tempo deixar alguma coisa no forno. Até que você tenha em algum momento lá no final o bolo pronto. Isto é uma metodologia. A metodologia tem todos os passos necessários para você sair do ponto A, que você não tem nada. E chegar no ponto B, onde você tem o produto pronto. Produto. Vamos pensar assim, produto, projeto, serviço. Isso não importa muito nesse momento. Você tem todos os passos necessários, todas as dicas necessárias. E o que não é necessário não está lá. Então, por exemplo, vamos dizer que nessa receita, você já deve ter visto uma receita de bolo. Eu nunca fiz bolo na minha vida. Ou talvez tenha feito uma ou duas vezes. Talvez tenha dado errado. Mas eu já vi receitas de bolo. E na receita de bolo, normalmente não está escrito assim. Precisa ter duas pessoas para fazer esse bolo. Normalmente não está escrito isso. Precisa ter um confeiteiro e um auxiliar. Normalmente não está escrito isso. Você precisa comprar os ingredientes do fornecedor tal. Isso só está escrito quando a receita é do fornecedor tal. E aí sim está escrito. Mas não é pelo motivo de ser uma metodologia. É pelo motivo de ser um marketing. Tudo bem. Quando você vai fazer um bolo, mesmo que você não saiba fazer um bolo, se você seguir todos esses passos, você vai ter alguma coisa ao final. Pode ser um bolo quebrado, um bolo estragado, um bolo ruim. Pode ser um bolo bom, pode ser um bolo médio. Mas você tem um bolo. Isso é uma metodologia. Ela tem tudo o que você precisa para percorrer o caminho e chegar no resultado final. Isso é uma metodologia. Agora, vamos supor que em vez de uma receita de bolo, você tivesse um framework. O Scrum é um framework. O que o framework diria? Ele diria, olha, antes de começar, tenha todos os ingredientes à mão. Para fazer essa receita, é ideal que você tenha três pessoas. Um confeiteiro, um auxiliar e um gerente de ingredientes. O gerente de ingredientes vai buscar qualquer ingrediente que estiver faltando durante a criação do bolo. Por quê? Porque o confeiteiro não pode sair da cozinha do momento inicial até o momento final de terminar o bolo. O auxiliar pode sair da cozinha, mas ele tem que receber todas as ordens e aplicar todas as ordens do confeiteiro. No momento de ligar o forno, se o auxiliar for menor de idade, ele deve ficar fora da cozinha. Isso é um framework. Isso é o Scrum. Aí alguém que reclamou ontem, Pô, Sabino, mas o Scrum não fala como levantar requisitos. Pois é, porque ele é um framework. Ele não é uma metodologia. Ele não foi feito para desenvolver sistemas. Não, não, não. Há controvérsias. A história é conturbada. Outra hora eu conto essa história, mas o Scrum está posicionado hoje como um framework para desenvolvimento de produtos complexos. Sobretudo de tecnologia. Não está escrito isso, mas sobretudo de tecnologia. Mas ele não foi feito para desenvolver sistemas. Ele não é uma metodologia de desenvolvimento de sistemas. Por quê? Porque você pode aplicar em sistemas, você pode aplicar em uma fábrica, você pode aplicar no que você quiser, em uma padaria, no que você quiser. Você aplica o framework. Só que em alguns momentos ele vai ser mais adequado ou menos adequado. Por exemplo, fazer pão é complexo? Não. Vamos dizer que não seja. Ah, é um pão especial? Talvez seja. Ou seja, você poderia utilizar Scrum. Mas o Scrum é feito para produtos complexos. E aí é um meio subjetivo dizer fazer pão, um pão especial é complexo ou não é... Não vamos por essa subjetividade. Vamos pensar o seguinte para a gente? O que é importante? Sistemas. Para a gente de TI, sistemas, aplicativos, site, o que seja. O Scrum é um framework. Você está entendendo que o Scrum não é uma metodologia? E quando você aplica o Scrum, você vai colocar por cima algumas coisas que vão criar a sua metodologia necessariamente? Porque senão, das duas, uma, ou você vai fazer sem metodologia, ou você vai fazer um negócio com uma metodologia errada, esburacada, ruim. Enfim, você precisa sim colocar uma metodologia em prática. E isso quer dizer que se você estiver usando só Scrum e mais nada, está errado. Está errado. O Scrum não fala para você de que maneira, com quais ferramentas você vai manter o backlog. Ah, Sabino, mas eu faço aqui uma Lean, Scrumbles, Nevels, Nevels, Discovery, Plus, Plus, não sei o quê. Tudo bem. Então, você está colocando alguma coisa aí. Umas práticas, umas técnicas. Você está colocando alguma coisa junto com o Scrum. Já entendemos a diferença de uma metodologia e de um framework e que o Scrum não é metodologia? Muito bem. Só que, quando a gente chegar lá no Kanban, a gente vai ver que o Kanban é um método. E o que é um método? Método é algo meio diferente. Vamos pensar na nossa ideia do bolo. O que seria um método para fazer bolo? Eu poderia dizer assim, olha, eu tenho um método para fazer bolo. Sabe qual é? Eu pego todos os ingredientes e deixo separadinho aqui em cima da mesa. Que aí eu já ponho na ordem que eu vou usar o ingrediente. Então, se eu usar aqui o ingrediente tal, tal, tal nessa ordem, eu já deixo aqui ordenadinho, bonitinho. Se estiver faltando alguma coisa, antes de começar eu já vejo aqui que está faltando e tal. Já arrumo, blá, blá, blá. Legal? Legal. Aí eu faço aqui, faço isso aqui, eu faço em cima da pia. Depois eu vou lá na mesa para bater as partes líquidas, porque se cair alguma coisa, não sei o quê. Depois eu faço isso aqui. Depois, na hora que eu ponho... Enquanto eu ponho o bolo no forno, eu assisto um episódio da série que eu gosto. Enfim, esse é o meu método. O método, ele não é nem uma metodologia, nem um framework. O método é um conjunto de princípios e práticas que se você aplicar no seu trabalho, você vai conseguir um resultado melhor. Então, ele é como um embelezador do seu trabalho. Ele vai deixar o seu trabalho melhor, mais produtivo ou o que ele se propõe. No caso do Kanban, ele é um método para aumentar a produtividade. Ele é um método para melhorar o seu processo de entrega de serviço. E ele trabalha com serviço. O framework Scrum trabalha com produto. E a gente acaba usando Scrum e Kanban no dia a dia para fazer projeto. Isso, nesse momento, não é um problema, mas vale a pena você parar para pensar nisso. Já explicamos. Espero que você tenha entendido essa analogia. Espero que a analogia tenha feito efeito. Feito efeito. E a gente agora vai dar uma olhada no Scrum. Framework. Lembra, o Scrum é um framework. Ele vai te dizer como você organiza o seu time, que passos você faz na organização do seu time no dia a dia, mas ele não diz como você faz sistemas. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Muito bem, estou de volta aqui. E aí, o que você achou dessa explicação, dessa analogia? Ficou legal, não ficou legal? Você quer ver o curso ou não quer ver o curso? Vou... Nos próximos dias aí, vou mandar notícias desse curso. Eu acho que está ficando bem legal. Mas eu quero saber. Põe nos comentários. O que você achou dessa analogia aí da receita de bolo? Faz sentido para você? Não? Você já sabia disso? Você sabe a diferença de um framework, de uma metodologia, de um método? Ou isso ainda é confuso para você? Durante esse curso aqui, que eu vou voltar a gravar aqui, logo que eu terminar de gravar esse vídeo para o YouTube, eu vou explicar nos detalhes aqui o Scrum e o Kanban, mostrar diferenças e tal. Vai ficar bem legal, mas bem legal mesmo. Mas o mais importante, eu quero saber. O que você achou dessa explicação? A gente se vê. Um abraço. Até o próximo vídeo.